Olá rapaziada, esse aparelho é um termômetro, descrito como termômetro laser digital infravermelho, temperatura menos 50 mais 380, ou seja, ele é capaz de medir temperaturas abaixo de zero, até 50 graus negativos e acima de zero naturalmente, até 380 graus positivos. Trata-se de um aparelho que mede temperatura sem que seja necessário que você toque no objeto cuja temperatura pretende verificar. Ele mede a temperatura à distância, basta apertar esse gatilho, e ele emite um feixe de luz infravermelho, que apontado para o objeto, ele lê a temperatura daquele objeto e mostra nesse visor digital. Aqui tem os botõezinhos com as funções, aparelho original, exatamente conforme anunciado. Isso aqui vai para a Patrícia de Londrina, que ela fez a compra, mas quem vai receber é... não, é o contrário. Mayara fez a compra, quem vai receber é a Patrícia de Londrina. Embalagem original, com a cartela aqui, manual, do aparelho, vai com duas pilhas. É só colocar as pilhas no local, apropriado ali, e você já pode fazer uso do aparelho no exato momento que recebe. Ele vai com essa etiqueta de identificação. Essa etiqueta, por favor, não rasgue, não rabisque, não molhe, não rasure, não retire, não destrua, por quê? Ela identifica o produto e está aí por questão de segurança e garantia. Então aqui está o termômetro laser digital infravermelho, com capacidade de medição de temperaturas 50 graus negativos até 380 graus positivos. Saindo para Londrina. As pessoas têm usado esse aparelho até em cozinha. Tem donas de casa utilizando na cozinha. Se bem que, nós trabalhamos com automodelismo. Vendemos automodelos, escalão por 5 com motor a gasolina. Automodelos escalão por 8 com motor nitro. Escalão por 10 com motor nitro. E automodelos escalão por 10 com motor elétrico. E nós utilizamos, vendemos esse aparelho como fazendo parte aí do hobby de modelismo. E o pessoal usa para medir a temperatura do motor a combustão. Mas nada impede que a dona de casa também utilize para medir a temperatura da comida. Pedics, hobby, modelismo, automodelos, drones. Visite o nosso www.pedicscomercial.com.br Valeu rapaziada, um grande abraço.